Eu sei que acabou Mas por que essa dor não sai? Diz quem é essa pessoa Que pra cama te atrai Me dá um sinal Eu te preciso E lágrimas vão cair As nuvens no escuro Formando um rim pro teu oceano Não consigo levantar Um coração partido canta sentimentos Que me sufocam Perco a minha alma Afundo na dor Até a sua volta Eu guardo as chaves Quem aqui nesse mundo vai me abraçar Na noite escura até o sol raiar Tentei te seguir Mas não consegui te alcançar Como criança perdida Sem destino, sem lar Me dá um sinal Eu te preciso E lágrimas vão cair As nuvens no escuro Formando um rio Pro teu oceano Não consigo levantar Um coração partido canta sentimentos Sentimentos que me sufocam Perco a minha alma Perco a minha alma E afundo na dor Até a tua volta Eu guardo as chaves Quem aqui nesse mundo vai me abraçar Na noite escura Na noite escura até o sol raiar Na noite escura até o sol raiar São sentimentos que me sufocam Perco a minha alma E afundo na dor Até a tua volta Eu guardo as chaves Quem aqui nesse mundo vai me abraçar Na noite escura até o sol raiar Legenda Adriana Zanotto